Saudações a todos, aqui Gênesis Avosa e mais um vídeo para você. Meu irmão, vou comentar algo aqui com vocês, que eu achei muito interessante. Estava aí dando uma passeada na internet e me deparei com um vídeo de um pastor, onde ele diz o seguinte, que todos nós podemos já estar usando a marca da besta, sem perceber, todos nós, crentes, católicos, ateus, espíritas, pastores, anciãs, todos nós podemos já estar usando a marca da besta, sem perceber isso. Então, a marca da besta pode vir de uma maneira bem sutil, bem inocente, e interferindo na vida de todos nós, de uma maneira que nós tenhamos que usar, sem questionar e sem perceber. Veja bem, e ele diz o seguinte, que a máscara pode ser o número da besta, a máscara que todos estamos usando. E os povos orientais, China, Coreia, Japão, eles já usavam há muito tempo a máscara, mas a máscara não estava enraizada de forma mundial, de forma que todo mundo usasse máscara. E agora, uniformizou, o mundo inteiro está usando máscara. Nós todos estamos usando, até nós, até eu, até você, até o ancião, até o pastor, todos os crentes estão usando máscara. Sem querer, sem perceber, nós podemos estar usando a marca da besta já? Podemos. Veja bem, analisa bem a máscara. A máscara, se essa peste piorar, se vir um vírus pior, de outra cepa, aí para frente, a máscara pode ser algo que nós tenhamos que adotar na nossa vida cotidiana, indefinidamente. Temos que adotar daqui para frente a máscara, indefinidamente. Logicamente que a tecnologia vai se superar. Então, eles vão produzir tipos de máscara mais práticas, talvez máscaras que se acoplem a óculos, ou máscaras que sejam quase invisíveis. Mas, veja bem, a marca da besta poderia ser uma máscara? Poderia. Porque veja bem, irmãos, presta atenção. A máscara, você não está podendo entrar em supermercados para comprar alimentos. Você não está podendo entrar em banco, em nenhum estabelecimento comercial. Você já não está podendo entrar em órgão nenhum do governo, nem em igreja. Sem máscara, você não está podendo entrar em lugar nenhum e fazer nada. Transações comerciais, comprar mercadoria, comprar alimentos. Então, a humanidade já está sendo obrigada a usar máscara. Aí você diz, ah, mas tem muita gente na rua que não está usando. Na rua, tudo bem. Mas, à medida que aquela pessoa tem que entrar no estabelecimento, ele já é obrigado a usar máscara. Então, se ele quiser fazer alguma transação comercial, ele vai ter que usar máscara. E é o que a Bíblia fala. Que eles não vão poder mais comprar, não vão poder mais vender. Ainda temos a internet, onde nós podemos comprar virtualmente. Mas, não sabemos o que pode ocorrer futuramente. Então, essência desse vídeo. A máscara pode ser o número da besta? Pode. E se não for a máscara, pode vir outra coisa. Tão inocente, tão sutil como a máscara, que as pessoas nem estão percebendo e já estão usando? Pode ser que os crentes, católicos, e toda religião, e anciã e pastor, e todo mundo que fala que jamais vai usar a marca da besta, e já está usando? Talvez você já esteja usando a marca da besta. Você que fala que nunca vai se dobrar, que nunca vai usar a marca da besta, você pode ser obrigado a usar, ou usar de uma maneira tão inocente, que você não percebe e já esteja usando. A máscara pode ser a marca da besta? Pode. E se for, todos os crentes, todos os pastores anciãs, já estão usando a marca da besta. As pessoas que nunca dizem que vão usar a marca da besta, pode ser que usem de uma maneira tão sutil que nem percebam. Gênesis da voz. Reflitado. Este é o retrato da realidade. Até o próximo. E aí Obrigado.